Um acidente, infelizmente, deixou uma vítima numa queda de plano elevado na Presidente Wilson, Jardim Universitário. Socoristas do SEAT precisaram ir pra lá porque a vítima estaria, segundo as informações que chegaram, inconsciente. Pedro Wilson, Jardim Universitário, atendimento ao Lucas, de 31 anos. Sargento Magno, vocês foram para o local, ele estava trabalhando ali numa obra? Exato, estava fazendo um trabalho ali na obra. Um trabalho, a princípio ele estava no andar de cima, no sobrado, foi passar pelo um beiral, acabou escorregando, onde teve essa queda de aproximadamente 3 metros. Inclusive não tinha equipamento de segurança, pelo menos até a chegada de vocês ali? É, na nossa abordagem ele não estava portando nenhum tipo de... não sei se estava usando antes, porém se tivesse ancorado em algum ponto, com certeza não teria tido essa queda. Teve mais sorte do que juízo ali? Exato, onde ele caiu tinha um monte de areia e terra, o que acabou amenizando aí a sua queda, né? E como lesão ele tinha apenas uma contusão ali na região lombar, acabou tendo um mau jeito, mas a nossa abordagem ali estava andando pelo local, não teve perca de consciência, nada ali. Vale ressaltar e vale lembrar dos itens de segurança, do equipamento de segurança, né? Exato, trabalho em altura, tem que estar com equipamento de proteção individual, né? Capacete, a cadeirinha, e está ancorado em um ponto ali, que se houver algum tipo de mau súbito, ou uma queda, você vai estar amparado ali. Eu quis vir mais para a desencarga, estava sentindo uma pequena dor ali na coluna, que a princípio não tinha nenhum tipo de formigamento, parestesia, né? Que indica que teve um TRM, um trauma raquimedular, foi apenas a pancada e veio para ser medicada aqui na Upa Sabará.